Tá, e olha só, faltando poucos dias para o segundo turno das eleições, a NDTV realizou no último sábado o debate entre os candidatos ao governo de Santa Catarina. Décio Lima, do PT, e Jorginho Mello, do PL, estiveram frente a frente para destacar os projetos que tem. Vamos ver como é que foi. Logo após a chegada marcada pelos cumprimentos e sorrisos, minutos importantes junto à equipe de assessores para definir as últimas estratégias. Quem é movido pela paixão, quem tem otimismo, quem tem compromisso, não carrega nenhum peso. Eu tô aqui movido por esses valores. É uma oportunidade da gente apresentar, falar um pouco mais das propostas, o que quer fazer, o que quer construir. Isso é importante. Hoje o voto tá, graças a Deus, na mão do dono do voto, que é o eleitor. Frente a frente, Décio Lima e Jorginho Mello tiveram um confronto sem trégua durante uma hora e quarenta minutos. Foi o mais esclarecedor debate dessas eleições estaduais, dando destaque a temas como educação. A mediação foi do jornalista Paulo Alceu. Eu quero fortalecer desde o início dos primeiros passos dos nossos pequeninhos alunos, da creche. Quero fazer parceria com os municípios para que a gente construa creches que possam ser abrigado a essas crianças para a mãe poder trabalhar com tranquilidade. Até porque muitas mães em Santa Catarina são a única que provém renda. Então, quero cuidar dali. Tem escola que tá chovendo dentro. Nós precisamos consertar isso. Quero valorizar os professores, chamar os professores para que eles venham para participar dessa grande mudança que a gente quer propor para Santa Catarina. Primeiro que eu quero garantir que não haja cortes na educação, como o governo federal tem feito em Santa Catarina. Eu vou garantir o modelo republicano de retomada dos investimentos na educação que nos permitiram a construção de 30 institutos federais, ampliação de quatro campings da nossa universidade federal, criar novamente aquele ambiente de responder nos municípios à pré-escola. Nós somos aqueles que fizemos os programas como Caminho da Escola, Pró-Uni, construímos o Pró-Infância no atendimento às creches. Os candidatos também comentaram as denúncias recentes de assédio eleitoral investigadas em Santa Catarina. Essa história de assédio eleitoral, isso é o empresário, se é o que eu conheço, o empresário se manifestando. Ele tem direito de se manifestar, o comerciante e, claro, o outro candidato. Não permitir que alguns empresários continuem praticando o crime de assédio eleitoral nas suas empresas, respeitem os seus trabalhadores, não os ameacem e permitam a liberdade do voto. Líderes de entidades cobraram dos candidatos propostas para tornar a máquina pública mais eficiente, seja nas áreas de saneamento básico, saúde e infraestrutura. Eu quero fazer um grande mutirão, tem que chegar fazendo, fazer um mutirão com os médicos, hospitais filantrópicos, todos eles, para que a gente possa atender no sábado de manhã, no sábado da tarde, no domingo de manhã, pagando uma diferença para o hospital e para o médico. A tabela SUS, ela não remunera adequadamente porque é porta aberta, vamos pagar um pouco mais, recuperar o que nós tínhamos do governo federal. Antes, 60% daquilo que era arrecadado ficava em Santa Catarina em investimentos em obras, que nos permitiram grandes obras pelo Estado. Da 282, de Chapecó a Paraíso, começo da BR-470, no PAC, duplicação da BR-101, nós vamos retomar isso. Hoje, o diagnóstico seu, inclusive, diz que R$ 97 bilhões vão pagar de impostos ao governo federal e retornarão apenas 7% de investimentos para Santa Catarina. Transmitido pela NDTV e pelo portal ND+, o debate foi formatado para dar liberdade de discurso aos candidatos. Foram quatro blocos intercalando temas livres e perguntas de convidados. Nós, como grupo de comunicação, cumprimos o nosso papel. Este é o terceiro debate que nós realizamos. Realizamos um pelo portal ND, dois pela NDTV, com transmissão simultânea também pelo nosso portal ND+. O objetivo, claro, era colocar frente a frente os candidatos e fazer com que o eleitor de Santa Catarina pudesse conhecer mais de perto as propostas. Para quem estava indeciso ou se sentia pouco convencido pela propaganda eleitoral, o debate promovido pela NDTV e pelo portal ND+, trouxe a transparência para que o eleitor possa formar opinião e decidir o rumo de Santa Catarina. construir caminhos de solução para o povo catarinense que tem compromissos com você, trabalhador, microempreendedor, você que trabalha na agricultura familiar. Nós precisamos fazer com que a nossa fala, o que a gente quer fazer, a gente possa levar para as pessoas com clareza, com verdade. Então é mais um momento de a gente conseguir debater.